O tribunal determina a suspensão imediata da nomeação de Barjas Negri, né? Trata-se da ação popular julgada pelo vereador Laércio Trevisan Jr. junto à Fazenda Pública do Estado. O vereador Trevisan apresenta a decisão do Tribunal de Justiça perante a ação popular ajuizada contra a nomeação do ex-prefeito municipal de Piracicaba, Barjas Negri, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em nomeação do governador do Estado, né? Aí o João Agripino da Costa Dória Jr., no cargo de coordenador no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Regional. O ex-prefeito terá que pagar multa superior a 4 mil reais, além de perder direitos políticos por cinco anos em fase da ação de improbidade administrativa. Não assume então, não vai assumir o cargo então que foi destinado a ele pelo governador Dória.